Olá pessoal, vamos aos destaques da segurança pública de Santa Maria e da região central do estado de bei.net.br Um caso de maus tratos contra uma idosa está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Maria. Uma idosa de 74 anos teria sido colocada para fora de casa pelo próprio filho. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira. O filho dela foi ouvido pela polícia e negou as acusações. O caso ocorreu da seguinte forma. A vítima foi até um posto de combustíveis pedir socorro. A brigada militar foi chamada e para eles a idosa contou que morava com o filho e com a família dele e que teria sido colocada para fora de casa porque reclamou que não comia a mesma comida que a família. A delegada Débora Dias afirmou que está ouvindo os suspeitos para confirmar ou não estas acusações. Mudando de assunto agora, um foragido da justiça catarinense suspeito de feminicídio foi preso em Julho de Castilhos. Ele é apontado como o autor da morte de Sandra Mara Ferreira, de 42 anos, no dia 8 de setembro. Ele também é suspeito de outros crimes envolvendo a família da ex-companheira. A prisão aconteceu no bairro Independência na tarde desta sexta-feira. Ele é suspeito de matar a sogra na cidade de Chapecó. A brigada militar fez buscas para identificar o suspeito. Ele foi abordado e os policiais confirmaram a identidade dele. O suspeito foi encaminhado, então, ao presídio estadual de Julho de Castilhos. Vamos falar agora de uma operação da Polícia Federal que desarticulou uma organização criminosa. A organização era especializada na fabricação e comércio e distribuição de notas falsas e lavagem de dinheiro. Os mandados de prisão e de busca foram cumpridos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A investigação apurou que a organização atua desde 2012 e, nesse período, foram apreendidas 75 mil cédulas produzidas pelo grupo, totalizando R$ 6,7 milhões falsos colocados em circulação. O líder da organização é natural de Cachoeira do Sul e ele estava foragido desde 2016 e então foi preso no final de julho. Ele é considerado um dos principais falsificadores de moeda do Brasil. Agora vamos falar do incêndio que destruiu o antigo hotel Curacone Sul, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Maria. O fogo teria iniciado por volta das 11 horas da noite de quinta-feira. Três caminhões do Corpo de Bombeiros foram até o local para conter o fogo que consumiu o primeiro e o segundo andar da estrutura. O trabalho dos bombeiros para apagar as chamas durou quase três horas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Nós conversamos com a empresa responsável pela venda do imóvel, a Altra Imóveis, e vamos agora ouvir o que foi relatado a respeito do incêndio. Tivemos um laudo hoje à tarde da defesa civil, que colocou como inapropriado. O imóvel não tem mais como ser utilizado, ele tem que ser demolido. Então, a partir da semana que vem, agora nós vamos começar a pensar numa demolição para que o imóvel vá à venda só a parte de terreno dele. Hoje nós estimamos um valor de R$ 3,5 milhões para venda, tá? O imóvel, ele conta como área privativa só de terreno 1.860 metros quadrados. O local estava completamente desativado, ele não existia instalações elétricas, né? Não tinha nada de energia elétrica ligado no espaço. Então, curto-circuito, que fosse uma coisa acidental, impossível de acontecer, por estar totalmente bloqueado, né? Como ouvimos, a Adriana, então, relatou quais serão os próximos passos agora após esse incêndio. Além disso, segundo a responsável, o local não tinha seguro. E a polícia, então, irá investigar este caso. Essas e outras informações você lê em bay.net.br ou em nossas redes sociais no arroba bay.noticias.